Bom dia, bom dia, meus amores do Brasil, de fora do Brasil e do mundo Começando aqui, meus amores, mais um vídeo pro nosso canal E pro vídeo de hoje, meus amores, a gente vai comprar roupas, pagar contas, contas e contas, tá certo? E comprar roupas, roupas e roupas, tá bom? Gente, olha, hoje a gente vai comprar, aliás, eu vou ver se eu encontro, não é nem comprar Uma sandalinha, uma sapatinha para lá, eu não sei ainda, eu vou ver E uma roupa completa pra usar, a brusa, a cueca, a calça, o sapato, completo, tá certo? Por quê, Di? E pra Caíque também, Lucilda tá aqui, Lucélia, veio Lucilda, Lucélia, eu e Niel A gente veio pagar contas e as outras coisas e comprar umas roupinhas A roupa que a gente vai comprar pros meninos é pra um casamento, tá certo? Os três, José, Caíque e Nolera foram convidados, gente, pra ser noivinhos de um casamento, tá certo? E se você quer saber de quem é o casamento e tudo mais, ver a roupa completa Vocês assistem esse vídeo até o final, que eu vou estar, no final, vou deixar vocês curiosos No final, é que eu vou falar pra vocês de quem é o casamento, tá certo? Então vá comprando aí, gente, quando eu chegar nas lojas, pedir a permissão pra gravar E vou estar gravando pra vocês, se o pessoal lá da loja concordar, tá certo? Então assista o vídeo, meus amores, vamos descobrir de quem é esse casamento, gente Então vamos arrumar os noivinhos, certo? Sem contar, né, minha gente, que eu tô aqui me sentindo igual uma galinha assada Frangarçada com um viajante Ai, que tá fazendo calor demais, né, nossa senhora Tô morrendo de calor, a minha cor E, gente, vou acompanhando aí, tá certo? A gente tá me descartando Então vamos, querido, vamos Bom, minha gente, a gente vai pagar a primeira dívida, né, Niel Que foi, a gente pagou a fatura, a fatura, olha eu, a fatura do fogão, né, a parcela, no caso Eu pago 123 reais do meu fogão todo mês, gente, eu comprei parcelado, tá certo? E a primeira que a gente pagou foi ele, né? Aí agora a gente vai caçar, comprar danando pra zero pra poder merendar Gente, Niel, eu tava aqui querendo comprar isso aqui Eu nunca vi na minha vida, suporte, SC, O, TCH, não sei lê esse nome Ou esse aqui, esse tal desse black Black white Mas é isso, Niel, escolha um Pra você poder levar Escolha uma Ou esse, ou esse, ó Minha irmã não conhece nenhum do novo, porque eu nem vi Niel não é beijo nem nada, ela tá aqui merendando, né, Niel Ele chegou no pastel mixo, anda aquele botão azul A garapa, garapa de cana, quem gosta? Eu não sou muito fã, não Eu peguei um pastel de frango e um refrigerante Minha peguei um pastel misto e uma garapa Minha gente, acabamos de merendar, né, lanchar, certo? Ah, já tá morrendo de calor, o jardim tá quente de mar, gente Aí tá quente, que nem tá quente aqui Espero que não Mas, enfim A gente vai dar uma olhadinha agora numa calça pra José Otávio, tá certo? Não consegui encontrar a Lucilda, nem Lucélia Eu não sei onde é que elas se esquinharam, não Eu cheguei Olha a máscara de Niel Mas eu mandei mensagem pra eles, pra eles, porque eu tô aqui numa loja Aí eu vou entrar na loja E vou dar uma olhadinha nas roupas Vou olhar se eu encontrar a calça, que eu quero tá José Otávio Eu quero uma calça pra ele Normalzinha mesmo, entendeu? Uma que eu me interesse E uma blusa branca Vou olhar se eu encontro uma blusa daquelas, como é que chama, Niel? Branquinha, social Pronto, uma blusa social, branca Eu vou encontrar a branca, meu Deus E a blusa, ei Nós vamos comprar a blusinha branca e um terreno preso sempre Se achar Se achar, que isso é complicado A gente encontrar uma roupa, uma blusa, só que a branca é muito difícil Arquim em jardim Muito difícil mesmo Eu mesmo Ai, dá trabalho Mas é isso, olha A gente vai entrar na loja agora E se puder gravar lá, né, Niel? A gente grava pra vocês Porque se não puder, não pode ter nada, né? A gente vai ter algo aqui em casa Minha gente, nós já estamos aqui olhando as calças infantis E a gente não sabe nem como é que a gente olha Porque tem muita coisa linda, olha Olha as calças Olha essa coisa linda Olha, Anny, olha essa Só que essa daqui é de um ano A gente tem que ir pela idade, né, gente? A gente vai olhar se acham Ai, essa daqui tá linda Olha essa Meu Deus Tem muita calça linda, gente A gente quer comprar uma calça? Um tamanho um pouquinho grande pra José Pra não ficar tão pequena Pegar um tamanhozinho mais Essa daí tá muito grande, Niel Olha o tamanho da calça Muito grande essa daí Elas chegaram Oi? Celulazão novo Quem pode, pode, né, meu bem? Quem pode, tá o quê? Fica só olhando, babando Aí elas chegaram Nessa aqui é de quatro Tá muito grande Olha que lavagem linda É linda Perfeita Olha É pra outra O tamanho é muito grande Imagina É Essa aqui é linda Tá linda Olha Olha É seis Seja Mas dá Aqui Dá pra cá Gente, eu acho grande Gente, nós estamos aqui Iludidamente iludida, né, Lucida? Porque tem muita coisa linda Tem um preço, ó Porque é 25 Tem um preço nas etiquetas Olha Olha o que eu achou Coisa linda, gente Olha 35 reais Ah, que coisa linda Agora ele sai É linda A gente vê vermelho Mas é rosa É rosa, né? Aqui dá na coelha, não? Não tem nada Ô, meu Deus Tem, ó Minha gente Que nós estamos aqui Sem saber qual calça que leva Porque é muita coisa linda Aí eu tô pensando Levar essa daqui Só que ela é de dois anos Olha Não sei se vai dar prazer Mas eu acho que dá Eu tô achando que vai ficar Um pouquinho apertado na cintura Mas o tamanho é o dedo, hein, ó Menino tem três anos E usar calça de dois anos Você já vira isso, gente Minha gente Eu já escolhi, tá certo? A coelha de José O sudo já escolhado E cai E quando chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Tá certo? Qual foi a roupa que a gente escolheu Pros meninos Aí a gente vai fazer o que? A gente vai pegar aqui, né? E vamos pra outra loja Dar uma olhada nas brujas E a questão também Do sapatinho de Lália, né? Que eu não vou comprar roupa Eu não cheguei em casa Eu mostro também pra vocês A roupa que eu vou usar Eu não vou alugar Não vou comprar Ela ganhou, graças a Deus Aí eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, Niel e Lucélia Foram na frente Eu tenho que fazer umas coisas Porque é mais Niel Eu tô aqui na farmácia E eu já ia passar direto Tá aqui Eu comprei uma roupa pra mim também Porque eu sou dessas, gente Minha minha gostou E me apaixonei Aí eu peguei E comprei a calça Como eu falei pra vocês Quando eu cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês As roupas das crias Que nós vamos comprando Né, Lucilda? As crias A menina ali atrás Mas é isso, gente Vamos que vamos, né? Minha gente Aí a gente tomou Outra loja Achei Achei o quê? Pra José Ai, coisa linda Eu não disse que era 45 Ela meteu um real Eu vou errar ela Linda Ei, deixa eu te falar, Niel Olha, gente Olha Como é barato, ó Blusinha social 26, vamos dizer Agora tem de toda cor E todo estilo A Lucilda tá aqui louquinha, né, Lucilda? Ela acha que não É de menino Ai, coisa linda, olha Dá pra vestir lá, não é? Dá É de menino Tem de menino ali Olha, linda aqui só Essa daí é Gente, nós estamos Aqui na dúvida Nas bronzinhas Esse chão Mostra pra vocês Porque o que que acontece? A gente tá na dúvida aqui Nessa parte aqui Da brusinha Que a gente tá achando Esse negócio aqui Muito apertado Pra caber o braço do menino O Silvio disse que Acha apertado Pro de Kaique E eu acho apertado Pro de José Realmente é um pouquinho Apertado mesmo, gente Então Eu não sei se dá Mas tem de toda cor Eu me apaixonei Sabe? A primeira vista Assim que eu vi Me apaixonei Por essa daqui, ó Eu acho perfeita, gente Essa cor de brusinha Eu acho linda demais E é barata demais É R$25,90 Eu acho barata Barata até demais Eu vou dar uma olhadinha também Nas sandalinhas Pra uma lalha Porque eu vou comprar Não sei se eu vou comprar A sandália Uma sapatilha Um sapato Eu não sei Eu não sei ainda Olha a coisa linda, gente Oh, meu Deus Ai, ciúme, gente Eu não sei O que é que eu quero falar Tem muita coisa linda aqui Para o José também Eu não sei ainda, gente Isso é difícil aqui Mas eu vou tentar, viu Olha o tanto de variedade De sandália Fora A outra parte Que tem ali, né, gente Aqui é o sapato Das mais pequenininhas Tem uma parte ali Das maiores E olha aqui Olha essas coisinhas lindas Olha Ai, meu Deus Ainda vou procurar Um sapato Para a Ana Laila Não, sapato Para José Otávio Laila Ainda não sei O que eu vou levar Não, gente Após então Eu consegui comprar A blusinha de José Tá aqui, ó Coisa mais linda E a sandália de Ana Laila Como eu ainda não sei Assim, assim Tem alguma coisa Que me agradasse Aqui tem uma muito linda Mas era pequenininha Do tamanho dela mesmo Eu não agradei muito não Vou medir para vocês Aí eu vou deixar Para eu estar dando uma olhada Em outra loja Tá certo? Aí já comprei a blusa Usando os que eu já comprado De Kaique E é isso Quando chegar em casa A gente estiver mostrando Para vocês Agora a gente vai Para outra loja Para procurar O sapato de Zé E o sapato A sapatilha A sandália Eu não sei De ano lá De outro lado Eu não vou comprar Minha calça para ela não Gente Vou usar aquela rosa Minha que ela usou No aniversário E é isso O negócio é Economizar, minha gente Economizar Tá bom? Então, meus amores Eu já cheguei em casa Já troquei Foi de roupa Olha E eu ia mostrar A roupa de Kaique Para vocês Que eu falei Mas infelizmente Deu certo Porque, gente O Lucido subiu para a cadeira Eu nem me toquei De terminar de gravar o vídeo Aí só consegui terminar agora Oi, senta aqui Senta aqui É, se cair Aí eu só consegui gravar agora Nesse exato momento Tá certo? Por isso que Mas vocês vão ver A roupa de Kaique Lá no No canal, né? No meu No Dianinha Vocês vão ver E também eu vou falar Para vocês Que é que vai ser o casamento Tá certo? Mas pra Zé, gente Eu comprei, ó Essa meia É a meia Eu tupei três pá de meia Gente, ó Por oito reais Tá certo? E Aí segura E também Referente à roupa de Zé Eu não aluguei, gente Por quê? Porque eu queria comprar Alugado é uma coisa mais assim Sabe? Eu queria uma coisa do meu gosto Meu jeito de aqui É por isso que eu preferi comprar Tá certo? Mas pra Zé É, fica aí Eu comprei essa calça, gente Olha a coisa linda Eu amei Parece que foi Ou foi vinte e cinco Ou foi trinta reais Vai plantar, Niel, vai Mas calça já amei, tu Aí comprei essa calça aqui Pra Zé Super linda, gente Já testei nele Ficou perfeita Não sabe? Bem arrochadinha Ficou aquela cor Mais linda da vida Em José Aí ela tem aqueles Arregulador Como eu chamo, né, gente Então Já que ele foi Sentir Zé, tu tá mexendo no celular Sai Aí, gente O que que acontece? Essa daqui é a calça Que o Zé Eu vou usar no casamento Tá bom? Então vamos para a blusa, gente A blusa Eu escolhi essa daqui, ó Social Linda Maravilhosa Olha a coisa linda, gente É porque eu testei em José E Niel colocou Como é que chama? Versado, né Mas ela é bem bonitinha Bem simplesinha Eu mostrei pra vocês, né Ela foi 25 reais 25,90 Mas assim Eu achei perfeita, gente Perfeita, perfeita Aí é que eu tô com preguiça Não sabe? De coisa aqui Mas ela tem um bolsinho Na frente, ó Aqui é um bolso Só cabe um beijo Meu também E Comprei pra José Também, gente Então É Esse sapato aqui, ó Lindo, maravilhoso Tá chovendo, gente Ó Ver se dá pra vocês ouvir Aí eu comprei o sapato Uma numeração um pouquinho maior Que eu sempre digo a vocês Eu não gosto de comprar do mesmo também Eu sempre compro um pouquinho maior, né Aí eu comprei esse sapato aqui Lindo, gente Então, olha Eu achei lindo Na hora que eu vi Eu vou levar É lindo, né Ele foi 100 reais, gente Zé, deixa a blusa aqui, Zé Peraí, gente Pronto, minha gente Então eu parei de gravar pra Niel Pegar as ex Eu não vou deixar eu gravar nunca Mas é isso O sapato é esse, ó Mostrei pra vocês Né Bonito Eu achei bonito É bem simples, né, gente Ó Mas é lindo E Comprei pra Laila Como eu Laila já tem um vestido, né Acho que vocês já viram No que lado de mim Eu até esqueci pra dizer pra cá É aquele vestido de um rosa A coisa mais linda Ela vai usar ele É a minha calça Que ela usou no aniversário Rosa também E aí eu comprei Essa sapatilhazinha Pra Laila, ó Ó Ó como é linda, gente Então olha Eu já testei nela também Como eu falei Eu vou falar Eu sempre gosto de comprar Uma numeração um pouquinho maior No caso Laila, ela usa Número 20 Eu comprei o 21 Nossa, que diferença, né D Mas é isso Essa daqui foi a sandalinha de Laila A sapatilhazinha Eu queria uma sapatilha Só que assim Eu não queria vermelha Mas foi o que eu encontrei Eu queria uma corzinha mais neutra Né, gente Mas eu não encontrei Aí peguei essa vermelha Aqui mesmo A ré linda Olha Esses detalhezinhos dela Aí eu comprei Só a sapatilha pra Laila Que o resto ela já tem, né, gente Ela tava de 53 E o moço lá Deixou pros 50 reais A sapatilha de Laila Essa sapatilha Eu achei Saguada Foi cara Foi muito cara, Brasil Mas o que vale é que dá certo E ela também ganhou, né A madrinha dela Lucélio Dessa calcinha maravilhosa Ela é coisa linda, gente Olha Oh, meu Deus Linda de perfeita Maravilhosa Dessa calcinha Laila E ela vai já estrear A calcinha Eu já vesti dela E eu comprei também Lá, né, gente Na loja Eu comprei a calça de Z Esse vestido pra mim Dá nem pra você ver Que eu sou pequena demais Eu comprei esse vestido Maravilhoso Olha Tem as mãezinhas caídas Mas eu vou vestir lá No dia do casamento A gente vai ir pra uma chácara Dormir lá E eu vou vestir lá no outro dia Mas é isso O vestido é lindo Eu acho maravilhoso Eu tô apaixonada por esse tipo de vestido Aliás, eu gosto com a solta Eu não gosto de vestido prendido Eu gosto de correr leve, solta Sabe? Mas é isso E, gente É o casamento Agora eu vou dizer pra vocês O casamento O casamento Eu tô chamando de casamento Porque vai ter um padre, né, gente Mas é assim As bordas De pérolas Acho que é assim que eles De pai e de mãe, tá certo? E a gente vai Fazer Né, gente A gente já tá tudo ok Já chamou o padre Já tá marcado A gente já marcou a chácara Já de pra chácara Já tá tudo num jeito Só Num jeito Vai ser dia 28 Vai ser dia 28 Desse mês A César vai cair na segunda Da terça-feira Da semana que entra E vocês ficam atentos No meu canal No dia nenhum De lucro A gente vai estar postando Tudo pra vocês Tá bom, meus amores? Então É isso Vai ser José É Kaique E Ana Laila Os noivinhos De mãe É de casamento Porque vai ter um padre E ela não vai estar de noiva Mas ela vai estar linda Maravilhosa O vídeo vai estar no canal De minhas Quando sei quando Mas vai estar lá Tá certo? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E dar descoberta De quem era o casamento Né, gente? As bordas De pérolas De pai E de mãe Se eu não me engano É 30 anos No casamento É 30 E é isso, gente Vai acompanhando aí Nos nossos canais De nós três Que a gente vai estar Postando tudo pra vocês Tá certo? Meus amores Então Beijão Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Né, minha gente?